Vamos começar aqui agora a nossa maratona gastronômica com forno Nero Hoje a gente vai fazer 4 preparações com forno Nero Vamos começar com a linguiça toscana, a linguiça de churrasco Que a gente usa a churrasqueira normalmente pra fazer Vou mostrar pra vocês como a gente faz rapidinho no forno Nero Tá vendo aqui? Isso aqui é uma panela de ferro fundido Vamos colocar lá Dá uma olhada Forno em 25 minutos chegou a 400 graus, tá gente? 25 minutos 3 minutinhos rapidamente, ó 3 minutos já tá assim Agora eu vou virar Vamos dar uma viradinha nelas Aqui, ó A gente vai virar aqui E voltar pro forno Muito rápido, ó Com o mesmo perfil de churrasqueira, que legal Tá vendo? Então a gente pega aqui Novamente Volta pro forno Ó, mais dois minutinhos já tá Bem Ó como já tá em cima Uma pançadinha, uma viradinha aqui, ó Tipo virando a pizza também, ó Olha que legal Quando tiver quase já pronta Aí você já coloca ela mais pra fora aqui Deixa a assadeira aqui mais pra fora Aí você consegue virar já com um instrumento desse aqui, ó Olha aqui, ó Tipo se tivesse numa churrasqueira mesmo, ó Pra finalizar Aqui a parte que tá mais branquinha pra cima Olha aqui, ó Agora dá só uma olhadinha nessa parmediana com purê de batata Olha isso, gente Olha Que sensacional Isso é uma parmediana Sensacional Olha o nível dessa coxão, gente Olha aqui Cinco minutos no forno Olha o padrão Que a gente tem de gratinado Olha isso aqui Olha isso Isso aqui é uma parmediana, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês Mais um produto que fica incrível No forno negro Dá uma olhadinha Empanadas argentinas Maravilhosas Olha só Vou colocar aqui Com uma pinça dessa aqui de silicone Você vai girando, ó Olha aqui Olha que legal Volta aí, gente, ó Três minutinhos Olha isso Três minutos assando Já podemos Ver isso aqui, ó Vou tirar elas, ó Olha aqui Deixa eu colocar aqui Olha isso Olha o nível das empanadas O mesmo nível de forno a lenha, tá? Três minutos Olha isso Sensacional Agora a gente vai finalizar Nossa maratona gastronômica de hoje Testando nosso forno Nero Com uma pizza, né? Que foi o que ele foi Ele foi desenvolvido pra isso, né? Pra uma pizza, então Aí Pronto Rapidamente agora vocês vão ver que O forno vai começar A enclaração Lembrando que é um forno De altíssima temperatura Tem mais de 400 graus A dentro E aqui fora você consegue Colocar a mão Sem te queimar Tá quente Mas não te queima Já começa a aparecer pontos De tostados ali na lateral Daqui a pouco já tá na hora De começar a girar a pizza Ó Vamos Começar a girar ela já Dei um giro na pizza por enquanto Vou fazer aqui mais um Mais um aqui agora Três giros Já temos uma pizza pronta É isso Sensacional Em menos de um minuto e meio Ó Despedaçadinho embaixo Ó a crocância Ó Sensacional Os queijos derretidos Gratinados Sem esturricar Os queijos derretidos 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 Os queijos derretidos